Olha só o perfil para a porta de alumínio que eu estou trazendo para você. Modelo 1045, olha só que bonito. Ele é indicado para vidro de espessura de 4mm, onde você valoriza o seu ambiente, utilizando o que? Portas de alumínio, muito mais atual, proporcionando um ótimo visual moderno, resistente. Amigo, ele é indicado para portas médias e pequenas e é disponível no acabamento anodizado. E dimensões super simples do perfil. 45mm de largura por 20.5mm de altura. Amigo, está esperando o que? Para fazer bons negócios. Porque bons negócios é aqui, na Leão Madeiras.